Olá, galera! Sejam muito bem-vindos ao Dinossauro Divertido! E o vídeo de hoje é Dinossauros de Plástico em Queda Livre e Animais de Plástico em Queda Livre. Olha só o tamanho dessa queda, dessa montanha. Os bichinhos de plástico estão querendo muito, muito brincar de queda livre. Então eles adoram isso! A gente vai jogar eles aqui de cima. Vamos lá? E o primeiro dinossauro que nós vamos jogar é o Parasauro Lofo. Uhul! Já tá lá embaixo! Ótimo, galera! O primeiro já foi! Agora é o Brachiosauro! Muito bem, galera! Estamos indo super bem! Os dinossauros estão adorando essa brincadeira! Agora é a Girafa! Isso aí! Bom trabalho! Como a Girafa ficou feliz, né? Agora é o Tigre! Legal, galera! É ótimo ver os animais tão felizes, né? Vamos jogar mais um? Agora é o Cachorro! Tchau, cachorro! Ótimo, pessoal! E agora é a vez do Talarurus! Que legal! É ótimo ver os animais se divertindo! Vamos jogar o Tiranossauro Rex agora? É a sua vez, Tiranossauro! Tchau! Tchau! Perfeito, galera! Os animais estão adorando! Bora jogar mais um dinossauro? Estegossauro! É a sua vez! Já jogamos vários animais, não é mesmo? Vamos ver qual vai ser o próximo? Vai ser o Burro! Opa! Será que ele não quer ir? Tchauzinho, Burro! E o próximo animal que nós vamos jogar vai ser a Vaca! Estamos indo muito bem, amigos! Vamos jogar agora o Alassauro! Opa! Ficou preso! Vamos lá, Alassauro! Isso! Agora vamos lá para mais um animal! A Zebra! E agora o próximo animal que nós vamos jogar é o Boi! Tchauzinho, Boi! Muito bem, galera! Os animais estão adorando essa brincadeira! Vamos jogar o Leão agora? Tchauzinho, Leão! E agora, qual será o próximo dinossauro? Vai ser o Triceratops! Eu adoro esse dinossauro! Tchauzinho, Triceratops! Tchauzinho, Triceratops! Ok, galera! E chegamos no último animal! Tchau, Porquinho! É a sua vez! Muito bem, pessoal! Já jogamos todos os animais lá de cima! Obrigada por assistir! Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like pra gente! Até o próximo! Tchau, Triceratops!